Enquanto o tempo passa, o rio continua a correr Lá fora a vida é rara, todo mundo sabe se perder Tenho andado tão só, olhando, procurando entender Não sei esconder a lua, tenho medo, medo de perder Enquanto faço rimas, misturo sibilas, sinas e vidas Parece uma mentira, já perdi um número de vidas perdidas Enquanto o clima esfria, o povo já dorme na fantasia Que a vida vai continuar a mesma, depois da fantasia O tempo, quando se tem tanto, mas não sabemos o que fazer A vida quando é preciosa, é fogo toda hora Entendo que há tantas coisas na vida pra entender São planos, viagens e sonhos, não demire os humanos O tempo, quando se tem tanto, e não sabemos o que fazer A vida quando é preciosa, é fogo toda hora Entendo que há tantas coisas na vida pra entender São planos, viagens e sonhos, não demire os humanos Enquanto o tempo passa, o rio continua a correr Na vida é rara, todo mundo sabe se perder Eu tenho andado tão só, olhando, procurando entender Não sei esconder a lua, tenho medo, medo de perder Enquanto faço rimas, misturo sibilas, sinas e vidas Parece uma mentira, já perdi um número de vidas perdidas Enquanto o clima esfria, ou já dorme na fantasia Que a vida vai continuar a mesma, depois da pandemia O tempo, quando se tem tanto, mas não sabemos o que fazer A vida quando é preciosa, é fogo toda hora Entendo que há tantas coisas na vida pra entender São planos, viagens e sonhos, não demire os humanos O tempo, quando se tem tanto, mas não sabemos o que fazer A vida quando é preciosa, é fogo toda hora Entendo que há tantas coisas na vida pra entender São planos, viagens e sonhos, não demire os humanos Oh, 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 yeah Um, 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 um Um, 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 um Um, um, um Um Amém.